E aí, Dona Maria, por que esse prato vazio aí? O que é que temos pra hoje? Canudinhos. Canudinhos? Ah, eu conheço os canudinhos. Canudinhos do supermercado. Dona Maria tá com o mesmo supermercado, hein, Dona Maria? Comprei só duas bandejas, gente. Duas bandejas, né? Cadê a outra, Dona Maria? Tá aqui. Ah, tá aqui, ó. São canudinhos 4,13, 4,13, tá? 1, 2, 3, 4, ou seja, 1 real e 20 centavos por cada canudinho de recheio recheado, tá? Vamos ver aqui. E o outro 4,20. É o mesmo sabor? É. Muito bem embalado. Olha, tá saindo recheio aqui, tá, Dona Maria? Não, a Dona Maria vai tirar. Ok, Dona Maria, fique à vontade. Dona Maria, peraí. Ah, tá gravando, tá gravando. Pensei que não tava gravando, Dona Maria. Vou beber uma água, tá, Dona? Mas vai conversando com o pessoal aí. Opa, vai comer tudinho. Canudinho deliciosos. Às vezes é até melhor já comprar as coisas prontas do que tá fazendo. Não, Dona Maria. Bom, mas eu trabalho, já trabalhei tanto que eu já tô quase me aposentando. Vamos provar. Lembrando que isso aqui é do Natal, tá, gente? É pra dar uma alegria aqui na cozinha, aqui na mesa. Os gatos até que não tão tentando, né? Não. Vamos lá. Aproximo aqui da câmera. Ó. Olha, gente. Hum. Ó. Tá bonito, hein? Não é tão grande, tá? Mas, pô, um real por cada... Tá bom, hein? Tá ótimo. Vou colocar aqui no prato. Tem café? Só da manhã. Não precisa falar que é da manhã não, Dona Maria. É da manhã. Fala que é de agora. Não. Não posso estar mentindo com os que estão me assistindo. Que gente... Pra quem gosta de canudinho, hein? Ó. Vamos provar? Olha aí, pessoal. Não pode faltar o café, né? Comeu com bastante açúcar. Vamos lá. Vamos provar. O café fica não é de frango. Ih, é de quê? Foco. Isso aqui tá camarão. Hum. Tem bastante recheio. Pra cima, Marta, Dona Maria. Aqui, ó. Aqui, ó. Foco, aí. Mais pra cima. Aí. Aí. E isso é na luz. Parabéns. Hum. Aí é um vácuo, né? Hum. Não dá pra ir, ó. Hum. O gato muito atentado, gente. Então, ainda dá pra ir na receio, ó. E aí? Qual é a nota que só dá? Hum. Tá ótimo. Ó, assim, gente. Isso aqui, o pessoal faz essa casquinha. Como é o nome dessa casca, hein? Faz a casca. É. Eles têm uns montes. Isso aqui é um recheio. Hum. Como é que eles colocam ela à mão mesmo? E vai colocando direitinho com a colher. Olha, gente. Já tem tudo isso pronto em supermercado. Só pra rechear. Quem não quiser fazer esse... Essa massinha aqui, enrolada naqueles... Tem a forminha. A pessoa enrola a massa e frita. Ó, a metade aqui vazia, normal. E aqui fica o recheio. Tá vendo? O recheio... Apesar de tomate, isso aqui, acho que é tomate, né? Ó, é frango, né, Dona Maria? Uhum. Hoje eu ia trazer também um açaí. Só que não tá mais a época de açaí, que tá muita chuva. O açaí não está saboroso. Hum. Sempre que eu saio, né, eu procuro trazer alguma coisa assim, quando tá acessível o meu gosto. Hum. Hum, tem bastante recheio, olha. É. Tá bom, sim. Então... Hum. Vamos agradecer. Agradecer que... Deu pra comprar, né? É, e agradecer também a companhia dos amigos e amigas, né? Sempre assim, na hora do almoço, na hora do lanchinho da tarde. Assim, com uma chuvinha abençoada. Só temos que agradecer, estamos vivos, temos saúde, gente. Só isso. Hum. Agradecer aos novos amigos que estão chegando. Só gratidão. Hum. É, o que vale é o recheio, né? Eu também amei comer esse maior. É, o que vale é o recheio, ó. Hum. Não quer mais, não. O que foi, mamãe, hein? Olha essa carinha aqui, linda. Foram oito, ó. O que foi, mamãe, comeu, gente? Comeu, gente? Hum. 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 Um café é muito bom, né? Não, cameraman. Um café é tipo assim, um aconchego, um abraço. Um café reconfortante. Não quero mais, não, dono, mas pode pegar. Olha o último aqui, pessoal. Quanto só a cigaleira tinha a comer? Olha, meu querido, já parei. Eu não como muito, não. Só quando é caranguejo. Hum. 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 A de festa de aniversário é menor, né? Hum. A de festa de aniversário. Depende. Depende da aniversário, né? Depende. Hum. Acabou. Hum. 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 Tem mais, dona Maria? Não tem mais, não. Não. Acabou. Poxa, dona Maria. Você quer indicar algum canal? Canal, gente, tem... Tem nossos amigos, né, queridos, de outros países, que, como eu digo, não sei falar o nome. Tem o canal, é... Vilma de Tudo um Pouco. Tem o canal, é... Jesus Além das Nove. Tem o canalzinho da Lima, que ela também tem outro canal, que é Calma, Durma, pra quem precisa de oração. São muito bons. Eu gosto e recomendo. Recomendo. É. Vamos lá. Nove minutos, dez minutos de vídeo. Tem... Cozinhando e adorando. Eu tenho que colocar, assim, no caderninho, porque são tantos canais muito bons. Manda um salve aí, pessoal. É... Olha, eu tô cheio. Tá, dona Maria, valeu, vou ter que ir. Cameraman, ainda vai jantar, uma salada, um pouco de frango, que sobrou do almoço. Não. Cameraman passa bem aqui, não é, Cameraman? Às vezes eu não tenho um almoço, mas de repente aparece um jantar, graças a Deus. Gente, eu só tenho a agradecer, gente, por estar viva e ter bastante saúde. O resto a gente corre atrás. Valeu, gente. Não se esqueça, dá o like, se inscreve no canal aí, beleza? Muito obrigado. Até a próxima. Valeu, dona Maria. Valeu e sempre gratidão a todos. Ainda sobrou um restinho aqui. Ele só tá falando piada, gente. Tchau, gente. Falou.